Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Depressão, morte na família Não entre em desespero, nem desanime Invoque agora o sangue do cordeiro imolado E você se levantará Todos somos peregrinos na terra Tudo vai passar Mas a vida eterna existe O céu te espera Lute que vale a pena As profecias do padre Michel Rodrigues Se expandiram por todos os países No tempo certo Em nosso tempo Para cada momento na terra Um profeta é enviado por Deus Para o mundo Padre Michel Rodrigues, sacerdote Da Santa Igreja Católica Apostólica Romana É um padre exorcista Da Diocese do Quebec, Canadá Fundador da Fraternidade São Bento de Zé Labre Reconhecida pela Igreja Construiu dois mosteiros Sendo um deles que servirá de refúgio Para acolher os sacerdotes Que foram escolhidos por Deus Para viverem no fim dos tempos E socorrer as pessoas Que Deus escolheu Quando ele foi ordenado Nossa Senhora disse Eu chamo o profeta do fim dos tempos Recebeu várias profecias Sobre o fim dos tempos Tudo o que se refere aos avisos do fim dos tempos O aviso, o milagre e o castigo O chip, o tempo dos refúgios A nova era, a confusão na igreja O cisma, o martírio dos papas O início da tribulação menor Que começará nesse outono Também foi profetizado por ele Visitou o céu e o purgatório Junto com o Padre Pio O qual relatarei aqui para vocês Seguirei agora com a visita ao purgatório Junto com o Padre Pio Ele escreveu Depois disso, Padre Pio levou-me ao purgatório Eu descobri que existem sete níveis no purgatório No nível inferior Eu poderia ver as almas espancadas pelo diabo Com sua purificação A partir desse nível Vi uma alma se erguer rapidamente Eu fiquei surpreso Isso aconteceu porque uma missa foi celebrada por eles Alguns precisam de muitas missas Para entrar no céu Mais rapidamente Alguns precisam de poucos E alguns precisam de graça A oração da graça Com o Santo Rosário Ou Santo Teço Da Divina Misericórdia O Teço da Divina Misericórdia Orando quando alguém está a morrer Oferece uma graça Oferece uma graça especial Para aproximar a alma do céu No purgatório O Padre Pio mostrou-me Um grande espaço Como uma mesa E sentados atrás De lá da mesa Haviam homens com capuzes Cobrindo o rosto Padre Pio perguntou-me O que você vê? E eu respondi Homens atrás de uma mesa Padre Pio me disse Olhe novamente Olhei Dessa vez Vi Os capuzes sumiram Não pude ver o rosto deles Mas Notei que alguns Tinham cruzes no peito O que você vê agora? Vi Eles são padres Bispos Um papa Michel Essa é a vontade do pai Todas as sextas-feiras Você deve celebrar Uma missa Para eles Alguns deles Estão aqui Há muito tempo Esperando orações Porque ninguém Ora por eles Todo mundo Pensa que Quando um padre morre Ele vai direto Para o céu Muitos são Abandonados aqui Você deve orar E celebrar Uma missa Por eles Eu prometi Que faria Então Percebi Que a mesa Não era mais Uma mesa Mas sim Um altar Representava os sacerdotes No altar do sacrifício Depois disso Padre Pio Quis levar-me Para o andar de baixo Que era o inferno E eu disse Eu não quero ir para lá Eu vejo o suficiente Do diabo na terra Recebi mais ensinamentos E voltei ao meu quarto Já era de manhã Eu podia ver O nascer do sol Mas não estava cansado Na verdade Senti-me mais Energizado Do que mais Quando saí Esse é um esboço Da minha noite Com o padre Pio No purgatório E o qual o pai Mencionou Na sua mensagem Esses foram os relatos Do padre Michel Rodrigues Sobre o purgatório Hoje eu convido você A se colocar em oração Pelas almas do purgatório Todos os seus parentes Amigos Pelas almas dos sacerdotes E todas as almas As mais abandonadas Aquelas que ninguém Reza por ela Vamos recitar o salmo 129 Do fundo do abismo Clamo a voz Senhor Senhor Ouvi a minha oração Que vossos ouvidos Estejam atentos A voz de minha súplica Se estiverdes em conta Nossos pecados Senhor Quem poderá subsistir Diante de vós Mas em vós Se encontra o perdão Dos pecados Para que reverentes Vos sirvamos Ponho a minha esperança No Senhor Minha alma tem confiança Em sua palavra Minha alma espera Pelo Senhor Mais ansiosa Do que os vigias Pela manhã Mais do que os vigias Que aguardam amanhã Espere Israel Pelo Senhor Porque junto ao Senhor Se acha A misericórdia Encontra-se nele Copiosa redenção E ele mesmo As de remia Israel De todas as suas Iniquidades Amém A paz esteja Com todos vocês E assim Exatamente Amém E aí